Essa mina é shit post, ela é shit post Mas não mora alguma, essa mina não para de me flogar no Whatsapp Elas não param, né? Essa mina é shit post, ela é shit post Ela manda meme, mano quase toda noite Trabalha com ironia, bitch, assiste o horóxi Bloque na kkk, mano, eu tô em choque Essa mina é shit post, ela não é pose Alguém por favor mostra esse paranipado Quem sabe ela ouve esse som e ela morre O PDP sempre me flodando no zips off Olha o Flood, travando todo meu Whatsapp Mano, corre, capta o jogo do Free Fire, vê se é mole Ela quer entrar na minha praia, isso não pode Deveria tá atrás dos graus Ela manda figurinha, meme do Lucas Essa pente disse que quer entrar na minha calma Eu já passo mal com ela e tal Ela começa a falar e eu pego com você no meu pai Ela disse que me achar ridículo Sam é bravo, isso é verídico Ela só manda meme do bom Ela sempre curte o meu pão Tio Horashi me mostrou a treta Mandando meu zap, não sai mais da minha cabeça Mano, não esqueça, te falei na sexta No peito da minha gate mano, você não aguenta Ela tá de vão, andando de gostão Bebendo meu tom, não sai da vão Eu falei vão, ah, era são Uh, uh Shit poster, beat, shit poster Dá um closer Já diguei no yoga Tô uma tod, beat, vê se pode Brodo forte, te dou um sacode Manda meme, bem, não para de falar Sai de casa, para de ser outra cara Chega aqui, eu vou tenta penetrar Vem na base, que ela que me faz gosto Uh, uh, uh Suca, chonatinho Uh, uh Essa mina é shit poster Ela é shit poster Ela manda meme, me engano quase toda noite Trabalho com ironia, beijo, assiste o Horashi Máquina, ela caca, tá mano, eu tô em choque Fina, shit, pose, ela não é pose Alguém, por favor, mostra essa paranipada Quem sabe ela ouve esse som e ela mora VDP sempre me flow dando no zips off Happy shit